O pneu deu ruim da Fã, mano, olha aqui Ó Os esquentam por hora, viu, mano? Vai dar pra colocar o pneu do outro aqui Salve, rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje, segundo top speed da Fã 600 Olha lá, ó 600 e um tá um pro outro diferente hoje, hein? Hoje eu peso pena Hoje é o peso pena? Quanto que você pesa, Danilo? 65, hoje não vai fazer andar mesmo Vai mesmo? Esse é o peso pena Ó, o último que fez o top speed foi o Alec com 100kg em cima Ele deu 226, eu acho 3, 226, não lembro Vai dizer 220 e pouco Será que o Danilo agora... Ah, e outra, a moto tava não acertada, a moto ruim Agora a moto mais ou menos acertada Tá remapeado Tá 90% de acerto aí Você acha que ele consegue dar uns 235 por ali? É, você vai ficar na casa dos 230 e todos, mano A mina aqui, pôr uma corrente aquelas de race lá top, né? Aquelas douradas O painel dela, rapaziada, trava um 99, então É, não adianta, né? O painel dela trava aqui na avenida se acelerar Então o neguinho vai com a MT do lado O que você acha que vai dar, japonês? Encheu os pneus? Os pneus tá cheio? Não, tá filé da última vez Ah, tá de sábado, né? Sábado já... Olha aí Sábado tinha enchido, né? Tá filé, esse pneuzinho fino Você acha que vai dar bom, japonês? Vai dar uns 230, acho que vem, hein? Mas antes, com ela ruim, com o piloto de 100 quilos Ela deu 226, não tem lógica da 230, entendeu? Ah, então é 240 Não tem lógica, ó Se você ver, ó Olha, pensa comigo, ó Pensa pensando com a cabeça de cima e de baixo Ó, moto ruim Com o piloto de 100 quilos Ela deu 226 Qual que é a lógica dela ganhar só 4 por hora Com o piloto mais leve e remapeado? Não tem lógica disso Ó, deixa eu explicar um negócio pra você Porque no estudo de quem quer, consegue farmacêutico É... O peso não altera a velocidade, né? Altera o tempo e velocidade Não, mas não querendo... Não dizendo o peso Esquece o peso, o piloto Mas o trampo do Paulinho, então, não valeu nada Não, não, não Esquece o que eu falei Ele tira tudo o que eu falei Tem isso aí também Eu tava esquecendo, mano Entendeu? Isso aqui, ó Esse remap aqui Faz milagre Não faz a hora, cara Faz, né? Mano, esse remap ali É um milagre do Paulinho Aí, ó Fã 60Z Rapaziada, então Vamos lá para a rodovia Nego Bala vai gravar aqui na GoPro E... Mano, tinha que ter um GPSinho também Pra... Você vai de bolsa? Dá pra ir Então você leva Porque como você é um cara que vai ficar do lado dele certinho Dá pra você filmar o painel da sua moto Vê se vai dar 230, 240 E mais o GPS Exato O que você acha? Pô o GPSinho na sua bolsinha E pau Então demorou Vamos encontrar O neguinho vai acompanhar? O neguinho vai acompanhar do lado Porque a moto... Caiu o MT-07 É esse cara, mano Será? É? Ou você quer que eu acompanhe o MT-09? Ó, e outra... E detalhe Eu vou aí com a Ninja 400 Só pra ver o ralo mais de perto Eu acho que você vai chamar do lado da... Falei errado Não, é ralo É o teste É o teste, cara Olha o neguinho Oi Chega aí, chega aí Fica do lado da moto aqui Olha pra câmera lá Manda um recado pro Carlinho Carlinho do céu É mesmo, peraí, peraí, peraí Vamos aproveitar já nesse vídeo Já vai, já vamos O Carlinho fez um vídeo esses dias falando que ele tá pronto Que ele pode levar a fã Pode levar a sua MT aí Manda um recado pra ele, neguinho Carlinho, faz um vidinho, resposta Desse vídeo aqui Pra quando? Pra quando você quiser Fala o dia Fala o dia Ô neguinho, eu quero... Não, não Eu quero semana que vem Eu quero... É, pra semana que vem Fala assim, ô Carlinho É, mano Se você for bala mesmo É pra semana que vem É isso aí Será que ele vai pular na bala? É isso aí, vamos ver, vamos Se ele pular na bala Peraí, se o Carlinho falar pra você aí Semana que vem lá Você vai lá? Eu vou Pode escrever Rapaz Eu vou, mano Nem que eu pegar a MT Peraí, eu tenho uma proposta melhor Eu tenho uma proposta melhor Eu tenho uma proposta melhor Se o Carlinho falar Se ele for macho mesmo E falar pra você levar a MT Pra você levar com ele Semana que vem Eu pago combustível de ida Nossa, enfim, mano Não, demorou Vamos ver se ele é bala mesmo Eu quero ver se o Carlinho é homem, mano Será? Carlinho, eu quero ver se você é homem Eu quero tirar um pega com você Ó, e fala pra ele Vai as duas motos No mesmo ponto se abastecer No mesmo combustível Isso mesmo, a moto vai ser na gasolina Não tem essa de Ah, é produto É combustível Não É gasolina de posto normal, né Vai lá, acelera bonitinho E depois volta E abastece, não Toma um café, um pão com açúcar lá E tá tudo Mas vai no mesmo posto Abastecer as motos Tudo junto Isso Então é isso aí Vamos ver se o Carlinho é macho agora mesmo Só quero ver Agora eu vou falar pra você A cobra vai fumar E o pai vai cantar Só quero ver, então Então bora testar o topo de pedido da fã É isso aí Tá, obrigado Aí, rapaziada Ó, a mãozinha Vai passar Ó É, vai, rapaz É, vai, rapaz Peso pena Motor na horn, gente Motor na horn Da fãzinha 125 Coisa de louco, né Ainda vai fazer o top speed agora Vamos ver quanto que vai dar isso aí E aí, tão pronto Tão pronto Tão pronto Ah, já deve ter chegado, né Agora é a hora, hein Não tem como mais voltar atrás, não Ah, já deve ter chegado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.